Música Superior Tribunal de Justiça faz a aplicação da lei de parcelamento urbano usada para reduzir a área de preservação em Santa Catarina. As áreas de preservação permanente são espaços legalmente protegidos por serem ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais. Para proteger essas áreas do processo de urbanização sem planejamento, como a ocupação irregular, algumas regras foram criadas. O Código Florestal visa principalmente a proteção ao meio ambiente. Então, quando ele foi criado, o foco dele foi basicamente a proteção ao meio ambiente, diferentemente da regularização e da questão urbana. Diferentemente da questão urbana. A questão urbana, o foco é do cidadão, dar uma moradia para o cidadão, um local para ele e atender as necessidades dessa moradia com o meio ambiente. Em Santa Catarina, a urbanização de uma área de preservação foi parar na Justiça. A região de Mata Atlântica, ocupada de forma ilegal pelo condomínio Porto Belo, fica às margens de rio que deságua no mar. Com base na lei de parcelamento urbano, foi determinada uma área de preservação de 15 metros, a contar do curso da água. O IBAMA acionou a Justiça pedindo que fosse respeitado o limite de 50 metros previsto no Código Florestal para áreas de preservação permanente. Em primeira e segunda instâncias, foi mantida a recuperação da APP no limite de 15 metros. O IBAMA recorreu ao STJ, onde o ministro Og Fernandes, relator da ação, reconheceu a existência de normas distintas para o caso. Mas afirmou que a lei de parcelamento urbano admite possibilidade de legislação específica ser aplicada quanto à proteção ambiental nos cursos de água, o que é o caso do Código Florestal. Durante o voto, o ministro destacou que reduzir o tamanho da APP com base na lei de parcelamento urbano implicaria verdadeiro retrocesso em matéria ambiental. Era uma área de risco, era uma área que tinha relação direta com maré, com mar, áreas frágeis e que precisavam realmente da proteção do poder público. O poder público tinha que deixar bem claro que ele quer proteger o meio ambiente nesse caso. E o cidadão também, porque podem ser áreas arenosas, que podem ter algum impacto, que podem trazer até danos ao cidadão. Então, proteger o meio ambiente e o próprio cidadão nesse caso. Os ministros da segunda turma afastaram a lei de parcelamento urbano e mantiveram o limite de 50 metros para a área de preservação.